Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 medos secretos que todo adolescente tem, mas que não fala pra ninguém. Cara, eu tenho certeza que se você é adolescente ou se você já foi adolescente, com certeza 60% desses medos que eu vou falar aqui, você já teve ou você tem. E isso não é motivo pra você se envergonhar e nem motivo pra você se sentir inferior. A ideia desse vídeo aqui é você perceber que você não é o único, você não tá sozinho e provavelmente o seu amigo ali do teu lado que não fala nada tem os mesmos medos que você. Então, você tá normal, tá tudo certo com você. Primeiro medo é de ser comparado. Nenhum adolescente gosta de ser comparado a ninguém. Na verdade, ninguém gosta, independente da idade, de ser comparado a outra pessoa. Só que acontece, quando a gente tá na idade de adolescência, esse tipo de comparação pega com mais força, sabe? É o tipo da parada que bate com força ali na hora que você é comparado. Se você, na comparação, você meio que sai perdendo ou de uma maneira inferior, isso acaba abalando muito quando a pessoa é adolescente. Quando chega a uma certa idade, gente, a gente aperta o botãozinho do dane-se e aí a gente tá nem aí pra quem comparou, deixou de comparar. Não é o tipo da... Você já tem a personalidade formada, você já tem a consciência de quem você é e quem você não é. Então, quando essa comparação chega, a probabilidade dela te afetar é muito menor. Mas quando a gente tá na idade da adolescência, a gente ainda tá se conhecendo, a gente tá conhecendo o mundo, a gente tá conhecendo as pessoas, a gente às vezes não tem muita experiência e aí, de repente, aquela comparação chega numa área em que pra gente é uma área delicada ou uma área que a gente é inseguro, cara, aquela comparação bate e bate com força. E aí, quando é uma área que a gente é muito comparado e é uma área que a gente tem um tipo de fragilidade, a gente tem aquele medo de ser comparado. Isso mais, como eu falei, na idade, quando a gente é adolescente, que a gente ainda tá em processo de entender quem a gente é nesse mundo aí, que eu tô fazendo aqui, pra onde eu vou. Então, acaba batendo um pouco mais forte e o medo da comparação é muito grande. Segundo medo, esse aqui eu tenho certeza que todos os garotos que estão assistindo esse vídeo, que são adolescentes ou já foram adolescentes, já tiveram esse medo, que é de ter o pênis pequeno. Cara, relaxa. Se você tem esse medo, se você fica inseguro em relação a isso, relaxa, porque isso aí é geral. 99,9999% de todos os adolescentes têm esse medo ou já tiveram esse medo. E aí, fica tranquilo que você não é o único, não. Então, relaxa, que uma hora você vai se sentir seguro em relação a isso e vai dar tudo certo. Terceiro medo que todo adolescente tem é de ser ridicularizado na frente dos amigos. E aí, às vezes, é ser ridicularizado por um professor, ser ridicularizado, às vezes, por um irmão mais velho ou até mesmo por um irmão mais novo. Ou ser pelos pais, de repente, sabe, chamar atenção ali no meio de todo mundo. Às vezes, tem pai que tem, às vezes, essa mania de disciplinar os filhos batendo e, às vezes, faz isso na frente dos amigos ali, chega e bate, sabe? Eu conheço, eu lembro de histórias de alguns adolescentes que passaram por isso e que isso foi motivo de chacota, de vergonha. Então, assim, é uma situação bem complicada. E aí, é normal os adolescentes terem esse medo. E, assim, acaba que isso, às vezes, fica um pouco ambíguo, porque, ao mesmo tempo que os adolescentes têm medo de ser ridicularizado, alguns ridicularizam os outros. E aí, às vezes, pode falar, Pô, Tiago, não é que ridiculariza, eu tô só brincando, eu tô só zoando. Mas, cara, pra você, pode ser só uma brincadeira ou uma zoação. Mas, pra quem tá recebendo aquela brincadeira e aquela zoação, ele pode estar se sentindo ridicularizado por você. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo que você não gosta de ser ridicularizado, não é legal você fazer isso com outras pessoas. Quarto medo que todo adolescente tem, alguns resistem um pouco ali pra admitir, que é o medo de decepcionar ou de frustrar os pais. Os adolescentes que têm um bom relacionamento ali com os pais, que admiram, têm uma facilidade maior pra admitir esse medo. Já os adolescentes que não têm uma boa relação com os pais ou não admiram, já não têm essa facilidade de admitir esse medo, mas ele é normal, ele é super natural, que é o medo de decepcionar ou de frustrar os pais, de repente, por alguma atitude que você tomou, alguma coisa que você falou, alguma coisa que você deixou de fazer. Isso é super normal nessa época da adolescência. Quinto medo que todo adolescente tem, e esse eu falo sem medo de ser radical demais, de ser exagerado, de ser adolescente sem ter esse medo, que é medo de não saber beijar ou não beijar bem. Isso acontece, claro, ali antes do primeiro beijo. Cara, se você tá passando por isso, relaxa porque isso é super normal. Dá um medo do caramba, e assim, pra ser bem sincero com você, o primeiro beijo raramente é bom. Geralmente não é legal, sobra a língua pra lá, as coisas não encaixam, bate dente. Se isso aconteceu, ou se você tá com medo disso acontecer, relaxa, porque a probabilidade, se não acontecer o que vai acontecer, é grande. Mas se você passou por esse momento e não aconteceu nada disso, olha, você tá bem na fita aí. Mas assim, você ter esse medo antes é super natural. E até mesmo durante ali, das primeiras vezes, os primeiros beijos que você tá dando aí na tua vida, às vezes rola aquela insegurança, tipo, cara, será que eu tô beijando bem? Será que eu não beijo e tal? E às vezes fica aquela insegurança. Isso é super normal. E aí a mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo é o seguinte, se você tá passando por algum desses cinco medos, ou se você tem os cinco medos, tem mais gente nesse barco aí com você. Você não é o único, não precisa se sentir, sabe, sozinho aí, desesperado. Eu não tô aqui tentando diminuir o seu medo, tentando diminuir a sua frustração, ou, sabe, o que você tá passando, longe de mim tentar fazer isso, porque eu sei que na época, no momento que a gente tá passando por essa situação, não é fácil. Eu sei que não é. Eu já fui adolescente, eu já passei por isso, e eu sei que é a pior coisa do mundo alguns desses medos, e assim, parece que não vai ter solução pra nossa vida. Então, o que eu posso te dizer é, você não tá sozinho nessa, e respira que você vai conseguir passar por essa. Olha quantos adultos existem aí no mundo, então, todo mundo passou por isso. Beleza? Mas assim, viva esse momento, mas não seja tão duro com você mesmo, não seja tão, é... não exija tanto de você. Beleza? Pega leve, daqui a pouco passa. Vai dar tudo certo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo aqui. Eu tenho percebido que vocês têm gostado de assistir esse estilo de vídeo, e eu também tenho gostado muito de fazer esse vídeo. Eu não vejo problema nenhum de dividir com vocês algumas coisas que eu passei na época da minha adolescência. A intenção aqui é ajudar, então eu tenho gostado muito de fazer esse estilo de vídeo. Então, deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos que eu posso gravar. De repente, temas que são tabus. Gente, eu não tenho problema nenhum de falar sobre várias coisas. Eu acho que eu não tenho nenhum tipo de coisa que eu tenha problema de falar, e eu falo abertamente. Então, se você quer saber de alguma coisa, algum tipo de conteúdo que você já procurou aí na internet, você não encontrou, ou você encontrou, mas você quer ouvir mais sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu vou gostar muito de gravar esses vídeos aqui pra vocês. Beleza? Então, se você gostou, não esquece de curtir, pega esse link, manda pra algum amigo seu, e tamo junto, tô de olho aqui nos comentários. A gente se vê aqui no próximo vídeo, ou lá no Instagram. Tchau!